Isso aí foi agora, porque foi agora, porque de manhã eu te levei na academia e você não tava assim. Você não tava assim, isso aí dá pra ver de longe, cara, olha o tamanho disso aí, mano, tá de brincadeira. Meus amores, viu aí a cena do crime? Quem que a mãe pegou? Ó, salve família, tranquilidade, começando mais um vídeo aqui nesse canal lindo, gostoso e maravilhoso, assim como a mamãe tá hoje, tá? Esquece, família, seguinte, vou falar com vocês aqui rápido, tá? Porque eu quero que vocês entendam. Ó, seguinte, tem mais ou menos uma hora, mais de uma hora um pouquinho que eu cheguei, tava na academia, e aí o Leandro tava me esperando, né, pra poder ele sair. Só que eu mandei mensagem pra ele, falando assim, amor, pode ir, porque daqui uns 10 minutinhos eu tô chegando, deixa a porta aberta, tudo nos conforme, já já eu tô em casa. Ele falou, beleza, e saiu pra poder resolver umas coisas. Saí da academia, gastei uns 10 minutinhos, se brincar até menos pra chegar aqui, que eu vim rápido. E aí, o que que eu vou falar, mano? Já tem quase mais de uma hora que eu cheguei, e eu vou ligar pro Leandro, e vou falar assim, amor, acabei de chegar, como se eu tivesse passado mais de uma hora pra poder chegar aqui. Ele vai estranhar, porque, mano, a academia é muito perto, só que eu vou dar o maior migué nele, vou inventar a maior história. E quando ele chegar aqui, ele vai simplesmente me pegar com um chupão no pescoço, tá vendo que não tem nada, né, ainda vou fazer essa obra aí de arte aqui em mim, mas não tem nada aqui ainda. Eu vou fazer e na hora que ele chegar, ele vai pegar. Provavelmente ele já vai chegar todo estranho, porque, mano, passei mais de uma hora pra poder chegar da academia aqui, então pode esperar, né, que o surto vai ser grande. Família, já comecei a mexer aqui, ó, ó, e eu vou escurecer ele, que ele ainda tá claro, né, como se tivesse sido bem recente mesmo. Ai, Deus, vamos lá, precisa aprontar, vou pôr esse daqui, pôr esse daqui, pôr esse daqui, pôr esse daqui, vamos ver aqui, vou... Mano, olha esse aqui, dá pra ver de longe, véi, ainda coloquei um pouquinho mais pra frente, não deixei aqui mais pra trás, porque, né, pra isso não ia ficar muito escondido. Já deixei bem aqui, pra ficar bem na cara mesmo, que tem alguma coisa de errado. E agora eu vou ligar pra ele, vamos ver aqui se ele vai atender, deixa eu ligar aqui pra ele. Vamos ver se ele atende pra me falar que eu acabei de chegar. Oi, amor. Oi, tá onde? Tô terminando de pagar um negócio aqui, já tô indo, já, por quê? Não, só pra te avisar, eu acabei de chegar, viu? O quê? Acabei de chegar, você pediu pra me avisar quando eu chegasse? Oxi, aquela hora que você falou que faltava cinco minutos, daqui cinco minutos eu chegava em casa? Não, era dez que eu te falei. Dez minutos, já tem quase uma hora e meia, você tá... Não, eu vim devagarzinho, encontrei uma amiga minha no caminho, a gente passa um tempo conversando. Oxi, demora essa, uma hora e meia pra chegar em casa, que é dez minutos e da academia, cara. É porque eu encontrei uma amiga minha, eu tava conversando, ué. Tá bom, amor, tá bom, tá bom. Tá, tchau. Tchau. Fiquei na cara dele, mano. Já ficou puto, viu, né? Já ficou puto. Ó, Leandro, senta e aprende. Então é isso, deixa muito like, tá? Porque eu acho que eu esqueci de pedir like, então já deixa o like agora. Meta aí de dez mil likes pra esse vídeo, porque eu sei que ele vai perrecar na minha. Então bora lá, que já já ele tá aqui, já vou deixar tudo no lugar. Mano, Leandro, tá esquecendo o meu carro. Vou ficar aqui de boinha na minha, como que não quer nada. Como que é... Eu tô descansando na academia. Tá, vindo. Nossa, que que é esse negócio aqui na frente aqui, cara? Por quê? Ó. Hã? Nossa, mano. Cansado, viu? Zero, louca. Cansado? Por quê? Ué? Não. Fiz uma coisa. Pegou só uma filhinha, mãe. Hã? Pegou só uma filhinha, mãe. Ai, velho, tô com fome. Vamos sair casa ou fora hoje? Ô, Xamã, por que você demorou pra chegar daquele jeito? Por quê? Quando eu saí eu falei assim, eu falei, já tô indo. Você falou, me espere daqui cinco, dez minutos eu tô aí. Aí eu saí, passou uma hora e meia, você me liga. Uma hora e meia. Uma hora e meia, tinha mais ou menos uma hora e meia. Você falou assim, é, irmão, acabei de chegar. Não entendi nada. Eu vi devagar, porque eu fiz isso aqui, mas tá tudo bem. Eu achei que vim. Mas, amor, dez minutos, vida. Uma hora e meia. Aí, quando chegou ali, eu encontrei com a amiga minha, a gente ficou conversando. Tem ponto. Conversando no meio da rua, no solzão. Não, né, amor? Tem, tipo, um lonchonetezinho ali, ó. Parei lá e a gente ficou lá conversando, sentei lá e fiquei conversando. Ainda bem, porque eu não tô aguentando. Achei que eu nem ia dar conta de chegar aqui. Eu tenho que sair de novo ali, né? Pra onde? Lá, Daniela, tem um localzinho. Lá, Daniela, tem um tipo. Da frente? Sim, senhora. Ó. Ah, rapaz, esse aqui é bonito, hein? Olha isso aí. Isso aqui é de onde? Deixa isso aí embaixo. Ah, rapaz, esse aqui é top, tá? Ficou bonito, hein? Eu acho que o que é isso aqui no teu pescoço. O quê? TAPUXA! O que é isso aí no teu pescoço, minha filha? O que é, meu amor? O que é, minha filha? O que é isso aqui no seu pescoço, mano? Meu Deus, que cara é essa? Olha isso aí! Olha isso aí! Eu sei que eu vou morrer. Mano, te engoliram, foi? O que foi isso aí? O pessoal tentou, foi te engolir, foi? Espera aí, meu irmão. Tô vendo. Meu Deus do céu! Ah, tá pensado na academia. Na academia? Mano, você tá louca, mano? Meu Deus, eu tô falando. Tá todo o tamanho disso? O que é isso, cara? Olha o teu cara, tá me assustando. Porra é essa, tu é doente, é? O que é que foi, minha filha? Vem aqui, bota aqui. Mano, então é disso aqui, mano. Você tá de brincadeira com a minha cara? O que é isso aqui? Você tá louca? Não, não. Não, o que é isso, amor? Fala a verdade. Eu sei que você tá na academia. A academia o quê, amor? Isso aí é um chupão que tá no seu pescoço, amor. Que chupão, Leandro? Isso aí é um chupão que está no seu pescoço. Meu Deus do chupão. Bom, isso aqui é um chupão que tá na... Então foi você que deixou? Eu deixei? Eu deixei? Quando você saiu pra academia que eu fui te deixar lá, você tava assim? Não vi, mano. Você tava assim? Você não tava assim? Eu não vi, mano. Mano, você não tava assim. O que é isso? Olha pra mim que eu tô falando com você. O que é isso? Não sei, hein, mãe. Não sabe por que você não sabe? Quanto que você não sabe? Não, tava no seu pescoço e você não sabe. Como que você não sabe? Você não bateu em nada mesmo, não. Porque pra você levar pra casa, a gente tem que cê bateu em nada, você tem que levar uma paulada aí, só se for. O que é isso aí, cara? O que é isso? Não, vai, me explica. Eu tô... Não, sério, na moral, me explica isso aí, vai. Amor, eu não sei, mãe. Mano, olha aqui, tem um chupão no seu pescoço muito grande. E você tá falando que não sabe. O que é isso aí? Fala, cara. Mano, como você não sabe? Diz em costas. Como você não sabe? Como você não sabe? Eu não sei, cara. Eu não leio de ter batido. Então, bora, vai tratando de lembrar. Bora, vai lembrando, filha. Vai lembrando, como que você vai aparecer com chupão no pescoço e você vai falar pra mim que não sabe? Meu Deus, por favor. Que você não sabe. Você é lenda, você é burra. Não sei, mãe, não sei. Por que você não sabe? Hã? Porque eu não lembro. Não lembra, não? Sei lá. Isso aí foi agora. Isso aí foi agora. Como é que tu sabe? Porque foi agora, porque de manhã eu te levei na academia e você não tava assim. Vai, você procurou olho. Você não tava assim. Isso aí dá pra ver de longe, cara. Olha o tamanho disso aí, mano. Tá de brincadeira. E perguntei, amor. Fala pra mim, tá? É só uma coisa que esconde. Esconde? É, mano. Esconde o que você quer esconder? Nossa, eu não sei o que que é. Como que você não sabe, cara? Como que você não sabe? Não sabe. Mano, ó, eu vou falar a verdade pra você. Se você não me falar, a gente vai terminar. Na moral, mano. Por que que a gente vai terminar? Eu não queria fazer isso com você, mano. Mas se você não me falar... Por que que a gente vai terminar? Porque você tá com chupão no pescoço, mano. Como assim chupão, vida? Pelo amor de Deus, tá maluco? Para, mano. Quando tá você que eu não sei, mano. Onde que você tava? Aonde você tava? Me explica. Aonde você... Não tava na ongelete nenhuma. Aonde você tava? Fala a verdade. Que amiga? Que amiga? Que amiga? Que amiga? Qual amiga? Você não conhece. Oxi. Fala qual amiga. Que amiga? Qual amiga? Qual o nome dessa amiga? Você não sabe o nome da sua amiga? Foi aí. Tava com a Hayane, né? Que Hayane? Manda mensagem pra ela aí pra eu me ver se você tava com ela. Não, meu Deus do céu. Manda mensagem. Vamos mandar mensagem pra ninguém não. Então, beleza. Eu vou sair de casa, mano. Quando eu chegar, por favor, sai da minha casa. Por favor, mano. Quando eu chegar, sai da minha casa. Por favor, eu tô terminando com você. Eu tô terminando com você. Eu tô saindo de casa agora. Quando eu sair, você vai pegar suas coisas e vai sair. Você não vai terminar com você. Eu vou terminar com você. Eu já terminei. Eu vou sair. Quando eu chegar, eu não quero nada. Se eu aqui. Se eu tiver alguma coisa que eu que vou quebrar, eu não tô de brincadeira. Tá de brincadeira com a minha cara? Cheio de show. Ai, ai. Cada coisa. Olha, eu paro de graça. Meu Deus do céu. Cara, então. Falei que ele ia apelar. Mano, já tem mó tempo que o Leandro saiu daqui. Ele não voltou ainda, velho. Não voltou. Eu vou ligar pra ele aqui. Vou ligar a chamada de vídeo pra me falar que é brincadeira. Senão eu tô lascado, afim. Eu ia querer terminar mesmo. Mano, mas ficou muito real, velho. Eu falei pra vocês que ele ia... Que ele ia PRK na minha. Bora lá. Deixa eu ver se ele até deixa eu limpar. Ai, hum. Você dá um oizinho pra galera? Chorão. Chorão. Você é um choro aqui, família. Eu tenho isso aí no seu pescoço, mano. Foi você que deixou ontem à noite, vida. Não foi eu, mano. Foi, amor. Não foi eu. Amor, foi? Tô falando pra você que foi. Eu tô brincando. Vem pra casa. Onde é que você tá? Onde você tá? Eu quero saber onde você tá. Desligou na minha cara. Agora ele vai aparecer aqui. Vou esperar ele. Eu vou nem ir lá pra sala, mano. Vou ficar bem aqui. Vou esperar ele chegar pra gente ver o que ele vai falar, velho. Tudo certo? Ó.